O Braga vai tentar, atenção, não há falta nenhuma, pode ser o golo, já passou, é bem jogado e marca golo. É muito bem jogado. Julgo que não há qualquer irregularidade. E grande festa nas bancadas, porque não é todos os dias que se consegue um feito deste tamanho, que é o Haiti marcar um golo ao campeão do mundo e ao bicampeão europeu. Uma belíssima jogada, tentou ali a defesa espanhola resolver, mas o jogador continuou e muito bem jogado. Que grande festa, cá está, o jogador apanha a bola e passa pela defesa e depois tem a categoria, a classe, para contornar a carreira e não falhar, acertar. Portanto, belíssima jogada da Ville de Donald Guerrier.